Olá a todos e a todas, eu sou Maria Eduarda. Olá, eu sou a Tamires e somos estudantes do curso de Pedagogia da ONU Oeste. Nesse sexto coloquio da Pedagogia Escola Básica, com o tema Pedagogias Inovadoras, Tecnologias e Ensino Híbrido, queremos contribuir com nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Matemática na Escola, Fracasso Escolar e Aprendizagem Significativa, tendo como orientadora a professora mestranda Denise Pena Quintanilha. Existe uma organização não governamental denominada Toto pela Educação. Na sua terceira meta, eles relacionam o desempenho educacional, planejando atingir no mínimo 70% do aprendizado adequado. Analisamos o resultado da prova Brasil de 2017, aplicado no quinto e nono ano do ensino fundamental das escolas municipais e estaduais. E focamos na disciplina de matemática. No quinto ano, atingiram 44%. No nono ano, apenas 15%. Como objetivo geral, apresentamos como as metodologias ativas contribuem para o ensino da matemática de forma significativa. Os objetivos específicos são discutir a relação da matemática com o fracasso escolar, apontar as vantagens do ensino da matemática através dos jogos, ressaltar o papel do professor, abordar metodologias ativas como agentes transformadoras para o ensino. A metodologia seguiu a lógica dedutiva, pesquisa bibliográfica e de natureza aplicada. Os resultados mostram que Alzo Bell pensou a teoria da aprendizagem significativa, onde, ao aprender algo novo, ele precisa se relacionar com algum saber já presente na criança, de acordo com o Daróis 2018. A matemática inserida de maneira significativa faz se interessar por aprender, assim, não associando a matemática com o fracasso escolar. Uma ferramenta indicada para o ensino, segundo Shimoto 2011, é os jogos. Cunha, 1994, afirma que a ação de brincar deve ser valorizada pelo docente. Permite trabalhar valores, sociabilidade, convívio e respeito. É um dos caminhos ao conhecimento. As metodologias ativas são utilizadas como um meio de ensino, onde o foco central são alunos ativos e participativos na construção do conhecimento, como afirma Ferreira 2018. Lima 2017 indica que é uma metodologia construtivista, baseada nas seguintes teorias. A epistemologia genética de Piaget, na teoria da aprendizagem significativa, na teoria da formação integral, e sociocultural. Em nosso trabalho, pesquisamos algumas aplicações de gamificação por envolver os jogos digitais, que contempla a inovação. Esses trabalhos mostram os resultados que houve mais engajamento, mais participação, mais motivação dos alunos, vontade de aprender, e a maioria possui interesse em jogos. Através da análise de dados e informações, notamos baixo rendimento dos alunos. Assim, buscamos estratégias de ensino que possam favorecer o aprendizado. Ressaltamos a importância das brincadeiras e jogos para a formação do indivíduo, relacionando a aprendizagem com significado. Encontramos tudo isso nas metodologias ativas, com professores mediadores. Essas estratégias podem contribuir para alunos ativos que constroem os seus conhecimentos. Podemos ver que as metodologias ativas podem influenciar, sim, de modo satisfatório no desenvolvimento de competências dos alunos, fazendo parte do cotidiano do aluno e despertando a curiosidade do estudante em aprender. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada.